O que é o HTML5? O que é o HTML5? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E como eu prometi antes, nós vamos dar continuidade à formatação da nossa página principal, mexendo nos títulos, na formatação do texto, do aside, que é a barra lateral, e fazer algumas pequenas atualizações para a gente, na próxima aula, entrar em JavaScript, o basicão do JavaScript, para a gente poder fazer o menu funcionar, mudando as imagens, como já está lá planejado desde o início do curso. Então vamos lá para a formatação básica. É a última formatação para a gente deixar a nossa tela nos trinques, tudo bonitinho. Vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é uma adequação do nosso HTML para a gente atualizar aos novos formatos. Então eu tenho aqui a minha div de interface, dentro eu tenho o cabeçalho, que é o cabeçalho do meu site, que tem um conteúdo de navegação. Logo em seguida, vem a seção de corpo, que visualmente vai daqui, de tecnologias e inovações, até esse vídeo que vai ser inserido mais para frente. Logo em seguida, eu tenho o aside, que começa em outras notícias, e vai até a palavra espectador. Se você prestar atenção aqui do lado esquerdo, nós temos uma seção, que no nosso caso tem apenas uma notícia, que é saiba tudo sobre o Google Glass. Mas no caso aqui, você pode ter mais de uma notícia, ou mais de um artigo, dentro de uma mesma seção. E aí é que entra uma nova tag, que é uma nova área semântica, que a gente vai aprender. Então nós já vimos header, nós já vimos section, nós já vimos aside, nós já vimos nave, nós já vimos footer. Então agora, nós vamos ver o article, que é uma nova tag, que quer dizer artigo. Então, nesse nosso exemplo, na nossa section, nós temos apenas um artigo, composto de várias subnotícias. Mas se você tiver uma página principal, com mais de um artigo, você pode separar esse section, em vários articles. Vamos ver como é que isso funciona. Então, no meu caso aqui, dentro da minha seção, eu tenho apenas um artigo. Então, eu vou começar com article, vou dar um id aqui para ele, de notícia principal, lembrando, que eu não posso usar acentuação, e esse barra article, vai ser colocado, logo antes do fechamento da section. Então, eu acabei de criar um artigo. Se por acaso, por exemplo, esse como funciona, fosse um outro artigo, bastava eu colocar, um article aqui na frente, e o barra article, aqui no final. Mas esse não é o nosso caso. Mas deixe claro, uma mesma section, pode ter vários articles. O que não é o nosso caso aqui. Vou salvar. Então, nós vamos vir agora, ao estilo CSS, e vamos formatar esse artigo. Vou procurar aqui, mais ou menos, um bom lugar para deixar ele. Vou colocar logo abaixo, do section. Vamos formatar o meu article, que tem o id notícia principal. Vamos começar formatando todos os H2, que tiverem no texto principal. Já que nós temos vários títulos lá. Vamos colocar um font size, de 12 pontos. A cor. Vamos colocar o cinza escuro. Vamos colocar um background color. Um cinza um pouco mais claro. Vamos usar um padding, para dar um espaçamento entre eles. Vou usar 5 pixels, em cima. 0 pixels na direita. 5 pixels embaixo. E 0 pixels na esquerda. E a minha margem, para os títulos, vai ser de 10 pixels. Vamos salvar, atualizar, e ver o resultado. Vou diminuir a margem, à esquerda e à direita. Então, em cima 10 pixels, à direita 0 pixels, embaixo 10 pixels, e à esquerda 0 pixels também. Vou aumentar o padding da esquerda, para 10 pixels. E agora eu tenho um resultado mais satisfatório. Todos os títulos, que aqui eu coloquei como H1, verificar aqui no código, o que é, ficou como H2. Data de lançamento também é um H2. H2. Altere aí. Especificações técnicas. Também o H2. Isso porque são títulos secundários, dentro do meu artigo principal. Vou fazer uma pequena alteração, rapidamente aqui. Colocando todos os títulos, para H2. Salvando as alterações, agora nós vamos ter um resultado melhor. Nós temos o título melhorado. Mas aí você vai perceber, que deu um problema. Porque esse por Gustavo Guanabara, não é nessa formulação. Mas ele é um H2. Então, como eu formatei, todos os H2, que estejam dentro do artigo, isso vai me gerar um problema. Se você vier aqui, dentro desse artigo, eu tenho essa área aqui, que é um cabeçalho. Então, o que eu vou fazer, é criar um cabeçalho de artigo. Vou dar um ID para ele. De cabeçalho do artigo. E o barra header, vai ficar logo após o Hgroup. E aí você pode ficar meio confuso, porque você vai falar, poxa, espera aí, você não usou o header, para criar o cabeçalho do site? Eu posso ter header, para criar cabeçalho de qualquer coisa. Um cabeçalho de sessão, um cabeçalho de artigo, ou o próprio cabeçalho do seu próprio site. Então, eu tenho, o meu header, que é o meu cabeçalho principal do site, que tem até um menu, que é a nave. Temos uma section. Dentro dessa section, nós temos um artigo. E esse artigo tem um cabeçalho. E agora nós vamos formatar, esse cabeçalho. Então, vamos voltar aqui. E no meu artigo, eu tenho também, um cabeçalho. Que é o cabeçalho, de artigo. E eu tenho o H1, tenho o H2, e tenho o H3. Se você vier aqui, eu tenho a formatação do H1, do H2, e do H3. Vamos a elas. Então, eu tenho a configuração, eu vou fazer para o H1, para o H2 e para o H3. E vamos partir para a formatação. No meu caso aqui, eu vou utilizar um font family, que eu vou utilizar a fonte que eu estou usando na logomarca, que é a fonte logo que nós criamos nas aulas anteriores. Então, vamos usar aqui, fonte logo, ou qualquer uma sem serifa. Vamos mudar o font size para 20 pontos. Essa é uma fonte grande, que é um título. A cor para um cinza mais escuro. Vamos ver qual é o resultado. Ficou ótimo. Agora vamos formatar os H2. Ele vai ter um font size de 13 pontos. Uma cor que não vá confundir com a cor anterior. Então, eu vou utilizar ela ligeiramente mais clara. Vamos ver o resultado. Vou tirar o background. E aqui ele está com uma margem muito grande. Eu vou mexer nas margens tanto do H1 quanto do H2 para esse título ficar mais colado. No cabeçalho aqui, eu vou usar um margin bottom. Agora ele já está mais agradável. Vamos agora a formatação do H3. Um font size de 12 pixels. Uma cor de fonte mais escura. Que não vai se confundir com o título por conta do tamanho da letra. Vou modificar o margin top desse primeiro título aqui que está muito grande também. E aí eu quero que esse meu atualizado em 23 de abril fique alinhado à direita. Porém, ele é um H3. Se eu fizer a formatação para o H3, ele vai fazer também com o Brad Crumbs. Tecnologia e Inovações também vai ficar do lado direito. Para eu fazer isso, nós já vimos anteriormente. Nós podemos colocar esse nosso H3, que é a data, com uma classe diferente. Uma classe chamada direita. E eu posso criar uma formatação de classe genérica para ponto direita. Tudo que tiver com a classe direita vai ter um text align. Write. Salvando e atualizando. Agora eu tenho a data de atualização no lugar que eu quero. Uma outra coisa que você deve estar incomodado é com a fonte que eu estou utilizando até agora. Todos esses textos estão em fonte serifada. E apenas relembrando o que nós já vimos anteriormente, serifa são esses traços que existem em cima e embaixo de cada letra. Vamos transformá-la para a fonte não serifada, mas eu quero que seja aplicado tanto para a section, quanto para a side, quanto para o footer, quanto para o header. Então, eu vou colocar isso na formatação do body. Então, vamos procurar aqui a formatação do body, que se eu me organizei bem, coloquei lá em cima. Aqui no body, vamos colocar o nosso fonte family, Arial, ou qualquer outra fonte sem serifa. E atualizando, todo o meu site já está formatado com uma fonte não serifada. Outra coisa que está me incomodando aqui são os links. Então, eu vou fazer mais uma formatação aqui embaixo de parágrafo, que é uma genérica. Vou colocar todo tipo de link. vai ter uma cor escura e não vai ter sublinhado. Então, meu text decoration vai ser none. Salvando e atualizando, agora nós temos o link cinza escuro. Vou fazer para quando eu passar o mouse em cima do link, ele ficar sublinhado. Então, a hover, nós já vimos também, vai ter um text decoration underline. Atualizando, quando eu passo o mouse pelos links, agora, eles têm um sublinhado característico. Para finalizar, vamos às formatações do nosso aside, que é a barra lateral ou conteúdo periférico que nós temos no nosso site. Vamos, mais uma vez, dar uma olhada no nosso index. Procurar a parte do aside, está exatamente aqui. Então, eu tenho um aside com H1 e alguns H2. Vamos formatar. Esse aside tem o ID lateral. Então, vamos procurar um lugar mais organizado aqui. Vai ser logo após os artigos. Já tem uma formatação aqui do aside. Vamos colocar o aside lateral tudo que for H1 e o aside lateral tudo que for H2. Tudo que for H1, mais uma vez, eu vou utilizar o meu fonte family. Vou usar a minha fonte que foi definida, que se chama fonte logo. Fonte size de 20 pontos para ficar semelhante ao lateral. E a cor, também aquela que foi definida para o título anterior. Então, aqui, outras notícias vão ficar com a mesma fonte da logomarca. Agora, eu tenho esses H2, vídeo mais recente, novidade do Google Glass. Vamos formatá-lo. Vamos colocar um background color, o mesmo título anterior. fonte size de 15 pontos. Colocar a fonte branca. E vamos configurar aqui um padding interno. Diminuir para 5. Esse H2 está muito grande. E qual o tamanho que eu coloquei para o H2 do corpo? é 12 pontos. Vou aumentar para 13. E vou colocar esse aqui, também, do aside, para 13. Para criar uma uniformidade no tamanho das letras. Por fim, meu aside vai ter uma cor no fundo. Então, vou colocar aqui. Vou usar um padding nele. Isso causou a quebra. Vou dar uma diminuída. Essa diminuição vai ter que ser feita no section. Vou colocar 500 aqui. Pronto. Vamos aumentar a margem. Vamos colocar uma discreta sombra. Deslocamento lateral e vertical. Espalhamento. e a cor. Vai ser um preto com 50% de transparência. Tem uma discreta sombra em volta do meu aside. Vou dar só uma subida nesse outro as notícias aqui. E agora, eu já tenho um bom resultado para a minha página principal. Então, essa aula foi meio uma maquiagem final. fizemos várias formatações. Eu fiz bastante rápido, mas você tem o recurso de pausar o vídeo e ir lá e fazer no seu. Então, sempre utilize isso. Eu recomendo que você assista essa aula sempre, uma vez só, toda. E aí, depois você volte e vá assistindo e pausando e fazendo o seu exercício. Na próxima aula, como eu já falei, nós vamos começar o basicão do JavaScript. Eu vou mostrar para você como é que funciona e como é que você vai utilizar o JavaScript nas suas páginas. E nós vamos fazer o menu funcionar. Pois, quando a gente passa o mouse em cima das opções do menu, a imagem daquele óculos vai ter que se alterar. Então, isso vai ser a tarefa para a nossa próxima aula. Nunca se esqueça, acesse aqui o site www.cursoemvideo.com para você ver todos os cursos que estão sendo lançados. Você está fazendo o curso de HTML, mas nós temos outros cursos lá. Então, cursoemvideo.com pode acessar lá. É o site oficial dessas vídeo-aulas. Nunca se esqueça, clique aqui para se inscrever no canal. Sempre que sai um vídeo novo, você vai ser avisado. Clique aqui para ver todas as aulas na lista do YouTube. Voltando a dizer, se você acessar o site que ainda está aqui embaixo, o www.cursoemvideo.com você também vai ter acesso a todas as aulas, acessando a área de HTML5. Então, é isso. Continue estudando, continue com muito esforço para você poder aprender HTML5 junto comigo. Um grande abraço, até a próxima aula, bons estudos. Boa!